Minha saudação à governadora Ieda Cruz, que nesse momento deixa suas funções constitucionais e governadora do Estado, desejando um período de descanso que todos nós merecemos, como passamos quando passamos por empreitadas difíceis e trabalhosas na nossa vida política. Agradeço, governadora, o seu oferecimento de diálogo e de solidariedade. Saiba também, já me coloquei à disposição de V. Exª, que estarei atento, sim, a qualquer solicitação da sua parte em relação a projetos que estejam em enlamento do seu governo e que possam ser compatibilizados com o nosso programa de governo e com o nosso compromisso de governar o Rio Grande. E desejo sorte, paz e felicidade. A minha saudação aos partidos políticos aqui presentes, todos os partidos aqui representados, aos meus companheiros da Unidade Popular pelo Rio Grande e a minha saudação aos meus queridos companheiros e companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores, partido que eu integro há muitos anos, com o qual eu tenho um compromisso de vida e um compromisso de história. A vitória eleitoral que nos trouxe aqui a esta cerimônia é de um projeto político representado pelo meu partido, o Partido dos Trabalhadores, pelos partidos que compõem a nossa frente política e por todos aqueles de todos os partidos e sem partido, que com o seu voto, com a sua militância, com a sua contribuição financeira e a sua opinião, promoveram uma espécie de vulcão de solidariedade, de fraternidade e de luta que redundou na nossa vitória inédita no primeiro turno, sem que tenhamos feito qualquer agressão pessoal ou qualquer contencioso político aético, não somente durante a nossa vida pública, mas também durante o processo eleitoral. Tenho bem claro, portanto, que não sou um vencedor solitário, mas sou um integrante responsável de uma rede de construção de um movimento político que tem um compromisso com o futuro do Rio Grande, com as futuras gerações. Queria destacar aqui a presença de dois ex-governadores, o governador Aceu Colares e o governador Olívio Dutra, meu querido companheiro, o nosso mestre político, que é um referencial histórico, ético e político do meu partido. O Santiago Dantas, que todos nós conhecemos, mas temos às vezes dele uma lembrança longínqua, dizia que o desenvolvimento não é apenas desenvolvimento econômico, financeiro, o desenvolvimento é uma integralidade cultural, social, política, que ao mesmo tempo que promove as mutações na economia, na esfera das finanças, na esfera das relações materiais, também promove as mutações na esfera da subjetividade, da compreensão, da cultura, do civismo. Lembrei essa frase, essa formulação do Santiago Dantas, quero me referir no meu curto discurso a três brasileiros, que tem um significado especial para o nosso Rio Grande, para muitos de nós aqui, e tem um significado muito importante para este governador que vos fala. São todos personagens do século passado, mas o passado o passado nutre o presente, engravida o futuro. Por isso, a lembrança desses três grandes brasileiros, são dois gaúchos, é importante para este momento de promoção, de uma recuesão, de uma nova identidade política, econômica e cultural para o Estado, com a qual nós estamos comprometidos. O futuro fica mais cristalino quando a nossa reflexão se apoia naqueles que nos precederam e naqueles que foram exemplos para o nosso comportamento e para a nossa vida política. Primeiro é Érico Veríssimo, que abriu os olhos de todos nós para o significado do Rio Grande, que, com o seu tempo e o vento, promoveu um alto reconhecimento do Rio Grande do Sul, que formulou com a sua literatura provavelmente a obra mais profunda da nossa identidade moderna e que nos apresentou o Rio Grande guerreiro, lutador, construído processualmente por muitas contendas, por muitas revoluções e por muitas generosidades e acordos. Depois, o Érico Veríssimo foi sendo reconstruído pelo Assis Brasil, que está aqui, pelo Tabajara Ruas, que nos apresentou de maneira profunda também os lanceiros negros de Davi Canabarro e que compõem a nossa memória e que também compõem o nosso compromisso com o futuro do Estado. Menciono um outro gaúcho, Raimundo Fauro. Raimundo Fauro, tão caro para nós, advogados, militantes do direito, mas também um sociólogo e um historiador, ainda que sem titulação formal na universidade, doutor de várias universidades e um exemplo de um formulador de grandes teorias que tiveram a capacidade de criticar de maneira profunda o patrimonialismo que perseguiu o Estado brasileiro, o patrimonialismo que perseguiu a ideologia das suas elites e o patrimonialismo, inclusive, que mais tarde se reverteu no enfraquecimento das estruturas do Estado e na permeabilidade do Estado à ideologia neoliberal de desconstrução das políticas públicas e da consideração do fato econômico como um fato em si mesmo, desligado das paixões, das condutas e das promoções humanas. lembro o querido Raimundo Fauro porque ele era um porta-voz solitário de um povo excluído manipulado pelos formalidos de uma democracia já superada, uma velha democracia sem conteúdo. Que Érico Veríssimo nos inspire e que também Raimundo Fauro nos inspire na nossa jornada como governador de todos os gaúchos sem distinção de partido, de ideologia, de religião. Mas não posso deixar neste momento de lembrar uma grande figura da história da humanidade do século passado, Nelson Mandela. Trinta trinta anos de cárcere só aumentaram a convicção de Nelson Mandela que só a plena liberdade e o conflito exposto publicamente no curso da liberdade é que pode promover uma sociedade justa e equânime que não esconda os seus conflitos mas que os revele pela democracia e pela capacidade regulatória do Estado para processá-los dentro da ordem democrática. Nelson Mandela Colares teu par de cor e de gosto teu par olívio de meia cor e de meio gosto índio que és. Falo em Mandela porque Mandela é uma representação espiritual moral e política de um novo projeto democrático da esquerda mundial e da esquerda brasileira que queremos representar aqui no governo do Estado que Nelson Mandela esteja conosco nos inspirando ao longo dos próximos quatro anos esses três homens inspiraram muitos de nós ao povo gaúcho trabalhadores do serviço público operários de todas as raízes empreendedores do meu Estado mulheres e homens do campo e da cidade cidadão e cidadãs com capacidades especiais jovens que lutam para formar-se que trabalham pessoas religiosas de todas as confissões igrejas agora eu sou representante não de uma facção política mas um governador comprometido com o programa que todos os gaúchos são destinatários isso não me torna um ser político neutro mas me orienta para o diálogo com finalidade para o debate respeitoso e para a consideração das razões do outro como dignas de serem ouvidas de serem processadas inclusive de serem incorporadas na própria vida política e vida de gestão do estado que começaremos agora prometo ao povo gaúcho esforçar-me superando todas as minhas limitações inspirado pelo governo do presidente Lula que compartilhei durante mais de sete anos e também inspirado no exemplo da nossa presidenta Dilma Rousseff lutar para promover um Rio Grande a um novo patamar de civilidade política de crescimento econômico de geração de emprego e renda de participação democrática e popular cidadã encaminhando concretamente a redução das desigualdades sociais e regionais nos apoiando em todos os exemplos positivos anteriores de todos os governos anteriores que encaminharam questões nessa direção queremos que a imprensa gaúcha acompanhe detalhadamente o nosso governo e que promova sempre que tiver informações as denúncias mais duras a respeito do seu governador do seu vice-governador e dos seus secretários porque é desta informação colocada na esfera pública é que surge a transparência que surge a possibilidade da informação como resposta que surge a democracia regulada pelo sentimento cívico da transparência e da verdade vocês integrantes da imprensa terão no nosso governo um apoio especialíssimo para que vocês realizem o trabalho de vocês com dignidade com sobriedade e com respeito ao povo gaúcho muito obrigado ao povo gaúcho viva o Rio Grande viva o Brasil e com o povo gaúcho